Bom dia, hoje que é dia do Senhor, cá estamos para mais um live, que o Senhor nosso Deus possa ser connosco, possa nos dirigir em tudo aquilo que fizermos e dissermos aqui esta manhã, que a glória do nosso Deus seja exaltada, que a Cristo Jesus, Senhor, toda a glória seja honrado entre nós, que o Espírito Santo Deus possa trabalhar nas nossas vidas nesta manhã. É com alegria que nós estamos aqui para expormos a palavra do Senhor e assim nós podermos aprendermos mais de Deus juntos e sermos aperfeiçoados segundo a boa mão do nosso Deus. E antes de nós começarmos a exposição do texto bíblico, nós iremos estudar hoje João 14, versículos 1 a 6 e nós iremos, o tema da nossa mensagem é a casa do Pai e o caminho até lá. A casa do Pai e o caminho até lá é o texto bíblico, é o tema da nossa mensagem, o texto bíblico é João 14, versículos 1 a 6 na continuidade do que temos vindo a estudar no Evangelho de João. Bom, oramos então ao Senhor. Pai amado, nesta manhã nós vimos diante de Ti para glorificar e exaltar o Teu nome. É com alegria, Senhor, que nos apresentamos neste dia do Senhor, para Te bem dizermos e Te exaltarmos e a Ti darmos honra e glória. Pedimos, Pai, nesta manhã que todos aqueles que estão vendo o live e que irão ver depois possam verdadeiramente com os seus corações gratos celebrar a Ti e possa haver muita alegria e que gozo na Tua presença. Te bem dizemos e Te servimos, Te honramos e Te adoramos, no nome de Jesus. Amém. João 14, versículos 1 a 6, nós encontramos este texto bem conhecido, a Palavra do Senhor, que nós iremos analisar esta manhã, lembrando que nós hoje iremos falar e estudar sobre o céu, o dia, aquilo que nos espera, a morada dos salvos, a mensagem de hoje à tarde e hoje também há a casa do Pai e o caminho até lá. Temos dedicado este dia para falar de eternidade, de vida eterna, de salvação também, claro, essa é a forma de nós podermos aceder a esse lugar maravilhoso que Deus tem preparado. O texto desta manhã diz assim, E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também, mesmo vós sabéis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. Até aqui a Palavra do Senhor. Oramos outra vez, Pai, que a Tua Palavra seja bem clara aos nossos ouvidos nesta manhã e possamos ser experimentados para a glória do nome de Cristo Jesus. Amém. Esta palavra do Senhor é bem conhecida, é repetida diversas vezes, nós usamos este texto muitas vezes, por certo, você já ouviu. Ele faz parte de um contexto completo que vem no seguimento da Ceia do Senhor e que vai até, da última Ceia, que vai até ao momento em que Jesus é preso. Ele faz parte daquilo que nós chamamos de as últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Começamos a ver este texto na semana passada e esta semana nós estamos seguindo aqui já no capítulo 14. Entramos agora no capítulo 14. A primeira coisa que Jesus diz, ou que está registrado aqui, que Jesus disse neste contexto agora, deste capítulo, é, não se turve o vosso coração, crede em Deus, credes em Deus, crede também em mim. Jesus, o evangelho de João tem como objetivo apresentar a divindade de Cristo, apresentar Jesus como Deus, que é Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, aquele que estava no início com o Pai, a Palavra Eterna. E neste contexto de Jesus, a este momento, cada vez mais ele apresenta-se e identifica-se sendo apresentado a sua divindade. E ele diz assim, ele diz então que para que o coração deles não ficasse turvado. O momento era da grande pressão, momentos muito difíceis para os discípulos se aproximavam, embora momentos gloriosos, mas dos quais eles não entendiam. Nós falámos sobre isso umas semanas atrás. Eles não tinham o conhecimento completo, o entendimento completo daquilo que estava a acontecer, da glória, da cruz, da necessidade da cruz, mesmo sabendo que Jesus tinha dito que ele iria ressuscitar o terceiro dia, eles ainda assim iriam ficar apavorados, iriam fugir, iriam até, num outro contexto de Lucas, iriam dormir de tristeza, iriam ficar adormecidos de tristeza e a posição, o momento, era um momento difícil. Jesus então disse para eles não ficarem turvados, não se turve o vosso coração. E diz-lhes, credes em Deus, é claro que eles criam em Deus, é claro que eles criam em Deus, é claro que as suas esperanças estavam em Deus, é claro que eles aguardavam a vinda do Messias. Não só porque eram judeus, mas porque a este momento, com certeza, depois de ter estado com Jesus, o seu coração estava convertido e eles amavam o Senhor de toda a glória. Então, Jesus diz a eles, então crede também em mim, poda a vossa confiança em mim. Credes em Deus, crede em mim. Não é possível crer em Deus sem crer em Cristo Jesus. Nós encontramos muitas pessoas afirmando isso hoje, creem em Deus, creem em Deus, mas se não se conhecer que Jesus Cristo é o Deus, é Deus, é enviado por Deus, para a glória de Deus, na sua trindade absoluta e completa, verdadeiramente eles não creem em Deus. Crer em Deus é crer em Jesus. E a palavra do Senhor, este contexto de Jesus é bem clara e são palavras do próprio Deus, na pessoa de Cristo Jesus revelado aos homens. A revelação perfeita e absoluta e completa, que o Evangelho de João nos traz com tanta clareza, desde o início ao capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, até o último dos versículos, João se demonstra e claramente se revela como o Senhor, Deus de toda a glória, o Criador de todas as coisas, João apresenta Cristo Jesus, como o Criador de todas as coisas, o Senhor de toda a glória, revelando a sua divindade, poder e autoridade, até nos milagres que ele fazia, como por exemplo, sobre a natureza, sobre a própria morte e a ressurreição de Lázaro, todas essas coisas, no perdão de pecados, Jesus se mostra como Deus, porque só Deus perdoa pecados e os discípulos sabiam bem isso, do ensino, do ensino da lei de Moisés, não existe um ensino judaico, que somente Deus podia perdoar por causa, até os salmos revelavam isso, até neste momento Jesus se apresenta e diz, credo em Deus, crede também em mim, o meu desejo nesta manhã é que você que está a ouvir aí, possa verdadeiramente crer em Jesus, o Senhor de toda a glória, Deus possa ter concedido a si fé, para que você absolutamente creia que Jesus é o Filho de Deus, porque querendo, você terá vida em seu nome, a palavra do Senhor, Jesus prossegue e diz o seguinte, ele diz, na casa de, perdão sim, diz assim, o texto no versículo 2 e 3, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou, lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Note o que o texto diz agora, o que a casa do pai há muitas moradas. Às vezes nós temos um conceito um pouco distorcido da ideia da casa do pai, o Senhor está, o Deus de toda a glória, o Senhor não está, não está. Vamos também falar um pouco mais sobre isso esta tarde, mesmo assim sem devagar entrar em conclusões precipitadas, de uma escritologia forçada, mas iremos falar do céu de glória, o lugar, a habitação de Deus onde o salvo estará e Jesus diz que na casa do Pai há muitas moradas entenda uma coisa por favor que tenha havido um entendimento a vezes distorcido disto na casa do Pai há muitas moradas a casa do Pai tem vários lugares, vários aposentos onde os salvos estarão com Cristo com ele se deleitarão e com ele estarão para todos sempre e Jesus diz assim, na casa do Pai há muitas moradas se não fosse assim eu teria de ir ter lugar para os apóstolos, ter lugar para todos aqueles que creem, não para um grupo limitado, para um grupo limitado dos salvos, todos os salvos em Cristo Jesus estarão na casa do Pai não toda a humanidade, todos os salvos em Cristo Jesus estarão na casa do Pai não alguns dos salvos, mas a totalidade dos salvos, não porém a totalidade da humanidade a totalidade daqueles que creem em Jesus e esses são os que verdadeiramente creem em Deus segundo o versículo 1 o mesmo contexto, uma mesma porção da Escritura num contexto geral da Bíblia que nos apresenta que a salvação somente em Jesus versículo 3 que já lemos e eu vou preparar um lugar e após preparar um lugar olha o que acontece virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também o céu é um local que Jesus está e onde os salvos estarão e com ele estarão para todo o sempre num relacionamento perfeito afinal céu cristianismo é fala-nos de relacionamento o que é que acontece Deus criou o homem vamos pensar no quadro geral ok? para podermos entender porque é que Jesus disse para que onde estivesse já é vós também porque é que é importante entendermos a questão do relacionamento do homem com Deus nesse céu de glória porque às vezes nós falamos do céu de glória mas fica assim o local distante parece quase uma colónia de férias a gente pensa que é assim um resort a gente vai para o resort o que é que tem tão especial no céu o que é que tem no céu que não tem em Cancún Punta Cana o que é que tem no céu o que é que no céu tem tão maravilhoso escute onde Deus estiver se já é vós também a presença de Cristo Jesus absoluta no seu relacionamento perfeito com os salvos porque é que isto é tão importante assim porque quando Deus criou o homem o homem se relacionava com Deus num ambiente perfeito e absoluto o que é que acontece após isso o homem é que por causa do pecado o homem não se pode relacionar mais com Deus em sua perfeição é por isso que Cristo Jesus veio ele veio restaurar o homem a posição do seu relacionamento com Deus por isso é que nós dizemos muitas vezes que temos a frase do género de você já tem relacionamento com Jesus você tem relacionamento com Jesus e todos temos de algum jeito todos temos o relacionamento de salvação ou estamos em Cristo Jesus para a vida eterna ou estamos em Cristo Jesus mais uma condenação por causa do nosso pecado mas o relacionamento perfeito absoluto de Deus ao criar o homem não era e não é de condenação embora Deus sabria todas as coisas queriam acontecer mas era um relacionamento perfeito amor em que o Criador se relacionava com a criatura e cantávamos isso em Génesis quando Deus estava lá no jardim com o homem criou o homem e depois criou a mulher e diz a palavra do Senhor e nos mostra a palavra do Senhor que havia um relacionamento absoluto esse relacionamento que foi quebrado por causa do pecado e ela é restaurada em Cristo mas ele só é consumado só é aperfeiçoado no céu de glória quando Cristo vier buscar a sua igreja e os salvos estarão com ele para todo o sempre num relacionamento perfeito completo e absoluto porque o pecado e a maldade foram removidos e nada impede esse relacionamento perfeito então Jesus nos diz que vou para que onde eles estiverem em sua glória em sua majestade não mais despido da sua glória como quando esteve aqui mas em toda a sua totalidade eles estiverem e onde eles estiverem os salvos estarão com ele para que onde eles estiverem estejais vós também que coisa maravilhosa que mensagem tão gloriosa que enche o nosso coração de alegria saber e deveria ter ensinado os discípulos nós iremos ver pelo contexto nas próximas semanas que não foi exatamente isso que aconteceu porque havia eles não entendiam ainda tudo que estava a acontecer mas mais tarde em um livro de atos você vai encontrar uma igreja gloriosa frente a perseguições frente a dificuldades frente a lutas glorificando e exaltando o Senhor porquê? porque a sua esperança a sua esperança que Jesus e você está ali quando Jesus subiu ao céu quando Jesus subiu ao céu e volta a falar aos seus discípulos eles ficaram olhando para o céu esperando e aqueles dois homens apareceram varões vestidos de branco e disseram esse Jesus que vós viste subir virá outra vez ele sabia que eles viriam para buscar a sua energia e ele não via essa é a esperança da igreja hoje essa é a esperança do salvo é por isso que no meio de dificuldades e lutas como aquelas que vivemos hoje como de repente está a acontecer na terra o salvo tem a sua esperança em Cristo o seu gozo em Cristo porque ele sabe que Jesus foi preparar um lugar e quando ele vier ele levará os seus e para sempre desfrutarão de uma presença de um gozo incrível que nós hoje não podemos nem há um nino que embora nós podemos de repente algumas coisas à volta é uma assim não posso mencionar pode imaginar mas Jesus nos falou o lugar que eu fui preparado estejais vós também esta mensagem serve de gozo à nossa alma esta manhã porque aqui é salvo um dia será como o Senhor no céu de glória e não dá o dado o céu porque no momento desta mensagem Jesus era os meus vós sabeis por um vôo e o que disse eu vôo eu vou e vamos preparar o lugar repara que tudo o que ele disse agora sobre o céu da glória etc não está explícito ainda nas palavras de Jesus nos vai explicar isso a seguir mas não está ainda explícito nas palavras de Jesus ele diz assim eu vou preparar o lugar eu vou para um tal lugar onde eu vos vou preparar Jesus já tinha falado sobre esse assunto também se você encontrar no texto nós vimos também umas semanas atrás você vai encontrar que tinha João 8 Jesus já tinha falado de discípulos e tinha dito que ele ia para um lugar onde eles não sabiam para onde ele ia etc e tinha falado isso também ao povo de uma forma geral mas nós encontramos aqui quando ele diz agora aos discípulos ele diz eles deviam saber o caminho é nesse momento que nós encontramos a posição de Tomé aqui então Tomé ficou bem conhecido entre os discípulos por aquele que tinha dúvidas ou por aquele que não tinha certeza e precisava de confirmar e confirmar realmente que ele aceitava mas aqui você nota que Tomé assume a posição de porta-voz do grupo e ele fala em nome do grupo ele diz assim senhor ele não diz eu não sei senhor nós não sabemos versículo 5 senhor nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho ora se Deus sabe pois você é como podemos saber o caminho o caminho é não conseguir este é o caminho explicado o caminho está o caminho não é como é o que é que Jesus estava a falar realmente Jesus diz-lhe o seguinte disse e eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vem vai sim senhor não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho a resposta de Jesus não é explicar para onde ele ia e porquê você olha atrás e Jesus disse assim na casa do meu pai versículo 2 no versículo 3 ele disse assim e eu vou perdão no versículo 2 ainda eu vou preparar o lugar então para onde é que ele ia para o pai então nós devíamos saber o que é que Jesus estava a se referir à glória eterna àquele lugar na ação celestial onde os salvos irão estar com Cristo para tudo sempre contudo eles precisavam de conhecer era o caminho você precisa de saber para onde você vai mas você precisa saber o caminho Jesus disse o caminho sou eu eu sou o caminho e a crescente toda não é só o caminho ela é a verdade a única verdade a verdade absoluta de Deus e ela é a vida é aquele único no qual há vida interna não só que ela é o criador da vida e ela é aquele que concede vida eterna a tudo aquilo que é o nome e o mais ninguém vem ao pai sem por mim nós vivemos numa época tudo o mundo descobre uma maneira de fazer qualquer coisa ninguém precisa de seguir nada e no final de contas nós ouvimos muitas vezes dizer no final de contas o que importa é praticar o bem todas as religiões conduzem ao bem é tudo mais ou menos a mesma coisa você leva o caminho que você levar no final todos os rios vão dar ao mar nada destas afirmações é verdade nada destas afirmações são verdade nas palavras de Jesus e ele indicou que ninguém vai ao pai senão não há outro caminho de salvação não há outra forma de vida eterna não há outra maneira de o ser humano ser livre da condenação do pecado e da morte só em Cristo Jesus nós podemos encontrar a vida eterna só em Cristo Jesus o homem e mulher pode chegar a glória onde Deus habita há uma forma só de chegar ao pai o senhor de toda a glória o Cristo Jesus Deus em sua autoridade soberania em sua dimensão é o senhor no qual o ser humano pode confiar pode descansar pode alcançar a vida eterna pode ser salvo Jesus disse que ele era o caminho por isso que nós vamos encontrar mais tarde em atos dos apóstolos os discípulos serem conhecidos os do caminho e há uma associação clara com isso embora nós não sabemos exatamente se foi baseado nas palavras de Jesus mas que eles anunciavam era o caminho e o que era o evangelho conhecido como é que o evangelho era conhecido pelo caminho e o que é que nós dizemos que cristianismo é o caminho Jesus veio apresentar o caminho note por favor que a palavra cristãos vai aparecer muito mais tarde não muito muito mais tarde mas mais tarde lá em atos quando os discípulos foram conhecidos por cristãos e a palavra cristãos tem até uma conotação depreciativa a ideia era pequenos cristos parece-se que esse Cristo foi crucificado essa era a ideia na verdade os discípulos anunciaram e apresentaram o caminho da vida eterna o caminho para o pai o caminho da restauração do homem o caminho da libertação do pecado e da morte o caminho que trazia da escravidão do pecado para um reino glorioso o Messias havia chegado e o reino do céu chegou chegou nas palavras de João Batista chegou nas palavras de Jesus chegou no ensino dos apóstolos o reino chegou o reino dos céus apresentado ao homem porque o reino do Senhor Jesus veio em glória resgatar a Deus com o seu próprio sangue dando a sua própria vida pagando ele o preço da condenação para que todo aquele que nele crer possa ter vida eterna aquele que venceu a morte aquele que ao terceiro dia ressuscitou subiu ao céu de glória foi exaltado e glorificado como Deus Salvador o Senhor que sempre foi eu mas agora Salvador abre as portas do seu reino a todo aquele que nele crê e nele e esse que nele crê alcança a vida eterna e sabe que um dia morará como o Senhor de toda a glória no seu reino celestial e nele se satisfará para todo o sempre no lugar na casa do Pai e em muitas moradas essa é uma verdade absoluta essa é uma verdade incontestável essa verdade foi anunciada por Cristo aos apóstolos essa verdade foi anunciada pela igreja por dois mil anos essa verdade é a verdade que lhe estou a anunciar assim esta manhã a questão não é discutir-se na casa do Pai para walls a questãoтов a questão é discutir-se a questão é discutir-se se ele foi preparar o lugar ou não a questão não é discutir-se ele virá e repara-te o texto a questão não é se ele é o caminho ele é o caminho a questão não é se ele é verdade a questão não é se ele é a vida a questão não é se alguém tem jeito de ir ao Pai de outra maneira porque não só é Jesus a salvação só Jesus a caminho A questão é o que impacto esta mensagem tem na sua vida. O que é que isto representa para si? Você já encontrou esse caminho? Você já encontrou a si para que você possa nele crer e nele ter vida eterna? Qual é a sua esperança? Em que posição você se encontra? O que é que Cristo Jesus representa na sua vida? O que é que o Senhor de toda a glória, o que é que a sensação de Cristo trazem para si nesta manhã? Quando você ouve esta mensagem, o seu coração se enxerga. Desse lado aí do ecrã, você já falou aleluia, glória a Deus, porque o seu coração está cheio de alegria pelo facto de que verdadeiramente esta é a sua fé, esta é a sua esperança, este é o seu gozo, a sua satisfação? Ou simplesmente isto não representa para si um sinal de vida eterna? Talvez você está a ouvir esta mensagem e está temeroso. Onde é que eu irei estar? Qual é o meu fim? Será que o meu fim é o Senhor de glória? Qual é a outra posição? A outra posição é a condenação do povo, a outra posição é o inferno. A outra posição é o merecimento que nós temos por causa da nossa ofensa contra Deus no nosso pecado. Mas em Cristo Jesus há salvação. Ele é o Senhor que veio trazer vida eterna. Ele é aquele que morreu e ressuscitou a vida eterna para que a vida eterna possa nele descansar, possa nele ter prazer, satisfazer-se nele. E a terra não por obras, não por alguma coisa que a gente faz, não por alguma coisa que a gente possa apresentar diante da dele. Ninguém pode ter um caminho que possa merecer o céu. Senão seria verdade. Cada caminho, todos os caminhos levariam ao céu. Senão nós não precisávamos de um caminho. Se você pudesse fazer o seu jeito, o seu jeito religioso de alcançar o céu, eu faria o meu. Nós não precisávamos estar neste live esta manhã. Nós não precisávamos da Bíblia Sagrada. Nós não precisávamos de Jesus. Cada um fazia o seu jeito de chegar lá. E cada um batalhava por si. Essa não é a verdade. A verdade é que o homem não podia fazer isso. Então Jesus veio do céu. É isso que é cristianismo. É Cristo Jesus vir aos homens, porque os homens não podiam chegar a ele. É Jesus ser o caminho. Porquê Jesus é o caminho? Qual a importância de Jesus ser o caminho? O único caminho. Porque é aquele que veio em carne para que nós pudéssemos, nele querer, e ser salvos. Porque nós não podíamos chegar a Deus. Não tinha jeito do homem chegar lá diante do torno da graça, a bater a porta e dizer, abre Senhor. Jesus veio abrir o caminho, apresentar-nos o Pai e nos dizer, vinde. E a vida eterna. Eu espero que esta manhã, esta palavra tenha tocado na sua vida. Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, possa vir e você possa ser atraído a ele esta manhã e que na sua alma, no seu coração, haja um gozo celestial e eterno como nunca antes. E você possa experimentar e saber que esta verdade que lhe apresenta esta manhã seja aquela qual você crê e lhe seja o gozo eterno da salvação da sua alma, a marca da sua vida diária. Jesus veio para salvar. Jesus veio para a libertade do pecado. Jesus veio para nos restaurar e trazer a vida eterna. O que é que você diz assim esta manhã? Mas o que é que eu posso fazer com relação a isso? Você pode ser que o Senhor salva a sua alma e 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 a sua alma peça perdão pelos seus pecados. A palavra do Senhor nos ensina a nós confessarmos e a deixarmos os nossos pecados. Nos ensina a olharmos para Jesus. Não é por obras da carne, não é por alguma coisa que você possa fazer, não é porque você vai estabelecer uma maneira ou uma forma mas é por isso simplesmente em Cristo Jesus que é a salvação. É olhar para o Senhor da glória, é pedir a Ele que perdoe o seu pecado e que o faça o seu filho, é pedir ao Senhor que o Senhor possa verdadeiramente atender o meu pedido a Deus esta manhã pela sua vida é que você possa verdadeiramente crer nestas palavras se nós pudermos um dia nos juntar no céu de glória e pudermos exaltar e celebrar Cristo Jesus aquele que veio para que todo aquele que nele crê possa ter vida eterna. ninguém vem ao Pai senão por mim. Fixe estas palavras na sua mente. Você não tem outro jeito de chegar ao Pai. Só em Cristo Jesus há salvação. Só Ele é Senhor e Deus. Só Ele é que Ele é o nosso poder. Que o Senhor nosso Deus possa verdadeiramente trazer esta palavra à sua vida e fazer com que esta palavra fique bem marcada na sua mente e que Cristo Jesus seja a sua bênção e o céu seja o lugar onde você estará com Ele para tudo sempre. Que o Senhor da glória seja exaltado e a cada dia possamos verdadeiramente crer e como os discípulos e igrejas do primeiro século e dificuldades e angústias permanecer nestas verdades nelas crer e nelas termos o nosso gozo. Jesus virá e Ele virá nós sabemos que Ele virá a palavra do Senhor assim o afirma Ele virá a buscar os que são Seus que Ele possa verdadeiramente me buscar a mim e a Si e juntos nós podemos estar no céu de glória para todo o sempre. Oremos ao Senhor. Pai nesta manhã eu te agradeço por esta palavra te agradeço porque sabemos e podemos esperar em Ti sabemos ó Pai que Cristo voltará é conhecer temos e temos Cristo Jesus aquele que veio em carne para que a nele possamos de canelo eu te peço Senhor que nesta manhã na vida de todos aqueles que o viram possa haver um gozo um desejo celestial de estar com o Pai e perceber que é só um caminho até chegar lá e esse caminho é Cristo Jesus Pai Eterno te peço por salvação de almas te peço para aqueles que estão a ouvir esta palavra que verdadeiramente o teu Espírito Santo venha a habitar venha a trazer luz venha a converter venha a convencer do pecado da justiça e do juízo que haja a obra do sobrenatural o milagre de Deus esta manhã através desta palavra não porque não pelas minhas palavras mas pela tua palavra e não pede a chamar de 사�障be de Deus que fossepeace ou setzenui shipinho mais afillú e o suficiente você tem um o tempo mas ou emotionally você ou já os foi eu e os O que Deus enviado andarei, quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Deus, quero usar a armadura para lutar com coragem e valor, porque a palavra é dura contra as hostes do meu tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Jesus, eu farei mil proezas no combate da vida e do amor, nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu lhe irei ao fim dar esta liça, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Amém. Que você possa ser parte daqueles que receberão no céu a coroa que dará Deus. Que nós possamos andar de valor em valor, nos firmarmos e seguirmos assim. Esta manhã nós estamos aqui em família, como é habitual, nós somos a família Val. Hoje, que é um dia especial, lá pelo menos em Portugal, por isso que no Brasil também, que é o dia da mãe, não é? E aqui está a nossa, a mami aqui de cá de casa, tá? E nós levámos aqui um abraço à mami, não é? Então a todas as mães aqui que nos estão a ouvir, sempre passo a semana o dia das mães aqui nos Estados Unidos, mas hoje... Seu bravamos duas vezes. Exato, seu bravamos duas vezes. Nós queríamos desejar a todas as mães um feliz dia da mãe, que Deus abençoe vocês ricamente em Cristo Jesus e que verdadeiramente o céu de glória seja o lugar de promessa para todas, não as mães, mas para todos aqueles que nos escutam. A Deus seja a glória. Não esqueça esta tarde, às 5h30, nós iremos falar da morada dos salvos. Iremos dar seguimento àquele assunto que estamos falando esta noite. Hoje o dia será marcado. A Deus seja a glória, tenham um bom dia. Deus abençoe ricamente. Feliz dia das mães. Tchau, tchau. Tchau, tchau.